Lhe-se reunião extraordinária o Conselho-Ministro e a Terça-Nei aprova o projeto Decreto-Governo que apresenta-se o primeiro-ministro em exercício Jean-Marie dos Reis com a alteração da ULU em decreto-governo número 111, ou se lorantou o fulano dezembro. Con a medida de execução e declaração do Estado de Emergência, que efetua o decreto Presidente da República número 111, ou se lorantou o fulano dezembro, portavoz-governo, Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Magalhães, medida ne aplica a fila-fala e o diha-tan da situação sanitária e a província timor-ocidental, República Indonesia. Não é resistente a uma rígida e a atosito, não é positivo a covid-19. Não descobre uma tipo de SARS-CoV-2. Além de Nemos, e até caso fome e território nacional, também o governo considera que precisa aplicar medidas fome onde evita a transmissão local. A medida de Nafatin mantém, define fila-fale regras, distanciamento social obrigatório para o indivíduo roto e território timor-leste. A medida de Nafatin mantém distância pelo menos metroída entre Emaída e Emaceluc. Na vida de Nafatin tem que manter distanciamento metroída, pelo menos metroída entre Emaída e Emaceluc. Na banheira circula, lá em redalão público, catama para o recinto público que privado será, exige obrigatoriamente manter distância um metro. Então, a atividade de Nafatin tem que manter distanciamento entre Emaída e Emaceluc. Na banheira circula em redalão público, 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 em redalão público. Então, a atividade de Nafatin tem que manter distanciamento entre Emaída e Emaceluc, em redalão público, em redalão público, em redalão público, em redalão público, em redalão público. Vocês devem ter distanciamento inter��고. Tem que ter distanciamento entre Emaída e Emaceluc, em redalão público, em redalão público, em redalão público. Desde logo, você deve ter distanciamento entre Emaíde e Emaceluc. E o resultado do teste, Almeda dos Santos, Ferri Suárez, GMN.